Pessoas em situação de rua foram alvos de uma ação em conjunto da Polícia Militar, Guarda Municipal e Ministério Público, em vários pontos da cidade. Um dos pontos visitados pela fiscalização foi a Praça da Bíblia, nos fundos do Terminal Rodoviário, onde existe uma concentração maior de moradores de rua. Inicialmente, na verdade, foi uma solicitação da Prefeitura Municipal, para a gente auxiliar na segurança dos funcionários, tanto da Vigilância Sanitária, como do Alvaro e Postura. para fiscalizar os estabelecimentos comerciais aqui da rodoviária, para ver se eles estavam cumprindo a lei municipal que proíbe a venda de bebida destilada, correto? E em conversa com o pessoal da Guarda Municipal, a gente tomou a iniciativa também, como a gente já estava aqui do lado e com viaturas empenhadas aqui próximo, para realizar abordagem aqui nos indivíduos que frequentam a Praça da Bíblia. A operação tinha como objetivo fazer a checagem de documentos e encaminhamentos de pessoas comandados de prisão e com produtos ilícitos. Além de vários objetos recolhidos pela Secretaria de Serviços Públicos no local, uma pedra de craque foi localizada com um dos moradores de rua. Quando a gente chegou aqui tinha aproximadamente umas oito pessoas e com uma das mulheres foi encontrada aí uma pedra substancial, de uma substância que é possivelmente craque e uma certa quantia de dinheiro e agora nós vamos encaminhar ela para a sétima para tomar as providências cabíveis. Agora essas pessoas que estavam aqui foram levadas para um outro local ou elas foram liberadas para poder circular? Não, negativo. Aqui a gente só faz orientação quanto à permanência, porque isso aqui é um local público e a gente não pode impedir ninguém de ficar no local. O problema aqui é que eles estão fazendo de moradia. Aqui eles comem, aqui eles dormem, aqui eles fazem as necessidades também aqui. Se você percebeu aqui, o odor está bem forte aqui. Então a gente só orienta mesmo e com relação ao material que a gente recolheu e ensacou, é o pessoal que não estava aqui provavelmente. Então esse material fica lá na guarda por aproximadamente 3 a 5 dias e se o pessoal não for retirar a gente dá destino.